E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje trazendo uma dica pra vocês, acredito que muitos sofrem desse problema, eu descobri há pouco tempo, graças à ajuda do Aeon, inclusive ele tem um canal de MC5, onde ele posta algumas SBs, vou estar deixando o link na descrição, está aparecendo aqui na tela também, ajude o menino a chegar a 3 mil inscritos, joga demais, Aeon valeu aí pela ajuda. Bom galera, o que consiste nesse tutorial? O nosso nickname aqui, pra quem sofre do mesmo mal que eu, vive sendo resetado, né? Então eu tenho que ficar toda hora que eu inicio o jogo, colocando o meu nick oficial, deixa eu achar aqui, beleza, aí eu coloco o meu nick oficial, aí do nada, vai lá, tô jogando 3, 4 partidas, chegando na quinta, receta de novo. Aí o pessoal às vezes até acha que é fake, né? Mas não, não é fake, ó, essa daqui é minha placa de ID, tá? Não clone meu nick, não quero fake, pelo amor de Deus, não tem nem motivos pra você fazer fake meu. Então, eu vou estar ensinando como isso não acontecer mais. Eu tenho a seguinte teoria, por que que isso acontece? Porque o MC5, seu save é na nuvem. Então quando você carrega o jogo, ele vai lá e busca as informações, e ele faz uma segunda validação. Por isso que geralmente quando você tá iniciando o jogo, ele tá na tela de carregamento, aí vem pra essa tela, e do nada volta pra tela de carregamento. Tipo, ele volta pra verificar todas as informações. Bom, vamos direto ao assunto, essa é a minha teoria. O que você fará? Geralmente, a maioria das pessoas conectam pelo G+, você tem a opção de conectar pelo Facebook, pelo Facebook eu não sei se isso dá certo, então se dá certo, ou pra quem conecta no Facebook também tem esse problema, cara, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Mas eu uso o Gmail, né? A minha conta do Gmail. Então beleza, ela fica conectada aqui, porque claro, todo o meu save vai ficar gravado nessa minha conta. Beleza, o que nós faremos? Pra você não ter, não sofrer mais esse mal, você fará a seguinte tratativa, você vai se desconectar da sua conta. Desconectou da sua conta, não faça mais nada, é só sair e pronto, continuar jogando. Você não vai perder seu save, eu já fiz o teste aqui, eu gravei o número de kills e etc, e entrei de novo e vi que ele puxou. Então, se eu vier aqui, posteriormente mandar conectar e colocar a conta novamente, ele vai vir com todas as informações, porque a Gameloft salva todos os seus dados na nuvem. Você desconectando, deixando assim desconectado, seu nick nunca mais vai resetar. Eu tô jogando há um bom tempo e não tá mais resetando, então realmente funciona. Antigamente, eu jogava cinco partidas e já resetava, isso era um saco. Então, se você não quer mais sofrer desse mal, é só desconectar da sua conta, deixar ela dessa forma. Bom, galera, eu espero que tenha ajudado vocês com esse tutorial. Se eu ajudei, já conto com o seu like, se você não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, tem vários tutoriais que podem estar te ajudando. Ative o sininho para receber todas as notificações. Galera, no mais é isso, tamo junto, valeu, falou, fui! Piu, malandro!